Adama, da escola Aleph Pérez. Coreografia, Belê Verhard. Autor e direção, Renata X. Catan e Helena Tauil-Schwarzman. Que popo beto não pode falar disso? Neste. Neste. E vai me ver com a minha vida E vai me ver com a minha vida Se eu me derrubar E não há mais Isso é bom para vocês E não há mais Te paro, te paro Te paro, te paro Te paro, te paro Te paro Te paro Te paro Te paro Te paro Ti paro Te paro Ti paroo Te paro Te paro Minha Tchau, tchau! Amém.